Bonita ou não? Não, não fui eu, mas... Mas você gosta, gente? Meu Deus! É uma das minhas preferidas. Tipo, eu não terminei ainda. Você não aguentou assistir o resto, né? Eu tô assistindo isso há duas horas, velho. Imagina como eu tô. Deu vontade de dar um mortal de costas, enfiar a cabeça no cu e sumir. Igual aqueles personagens de Naruto, tá ligado? Quando o tartaruga coloca o pescoço assim... É, mano. Dá mó vontade de enfiar a cabeça no cu, velho. Sumir, mano. Igual aquele cara do Naruto que fala assim... E entra dentro do braço. Puta que pariu. Sim, mano. É tenso, velho. É o Tobe. É esse mesmo, velho. Só que ao invés de entrar no braço, entra no cu. Detesto, LOL. Assisti o Calango Flirtando. Parece que estão assistindo eu em terceira pessoa. Bora ver o resto, bora ver o resto.